Música Muito boa noite. A instalação de uma frente parlamentar para desburocratizar ações do legislativo aqui no município e até revogar leis inócuas é o nosso assunto a partir de agora. Nós estamos recebendo um dos idealizadores da frente parlamentar de desburocratização e revisão legislativa ou revogaço, vereador Walter Nagelstein. E também é nosso convidado o vereador e secretário da SMIC, Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, Adelicell. Lembramos que este programa está sendo transmitido ao vivo pelo site da TVE e pelo Facebook. E que você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o número 984-516352. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada pela presença aqui. Nós que agradecemos. Vereador Walter Nagelstein, o senhor, quando foi aprovado o recogado, foi instituído hoje, foi implementado hoje, mas quando foi aprovado teve a unanimidade da Câmara? Sim, sem dúvida. O senhor esperava por isso? Lena, eu acho que todos nós nos apercebemos que a política não tem ajudado a quem precisa dela e atrapalha quem não precisa dela. E quando eu falo a política, eu estou falando, obviamente, o guarda-chuva maior, mas embaixo disso a burocracia. A burocracia é um verdadeiro câncer na vida de todos nós, do brasileiro. E tanto é assim que até já houve iniciativas no passado de se criar Ministério da Desburocratização. Não sei se tu lembras nisso, né? Beltrão. Do Antônio Beltrão, que foi o ministro da Desburocratização, exatamente por isso. O Adeli teve essa experiência, que foi secretário da Indústria e Comércio de Porto Alegre, Produção, Indústria e Comércio. E eu tive essa experiência também porque também fui secretário da mesma secretaria. Inclusive, há pouco estava aqui o Alessandro e uma das páginas importantes que a gente construiu lá foi uma parceria com o Sebrae, que gerou o ônibus da pequena empresa, a linha da pequena empresa, que a Carris nos cedeu, o Sebrae equipou. E nós criamos um programa de microcrédito também, colado com esse ônibus, no período que eu fui secretário. E que período foi? Foi 2009 e 2010. Depois, então, do Adeli. Depois do Adeli. E isso até para mim, com muita alegria, porque me deu um prêmio estadual, aqui nós nos inscrevemos lá no Sebrae, disputamos com 294 municípios e ganhamos aqui o prêmio, eu não era prefeito, mas o nome do prêmio era Prefeito Empreendedor, porque ele visava premiar prefeituras municipais que fizessem programas de apoio a micro e pequenos empreendedores, ao desenvolvimento econômico. E ao longo desse tempo, depois disso, eu fui também agora, no ano passado, secretário de Urbanismo de Porto Alegre. E são duas secretarias que são secretarias de licenciamento. E a gente pode observar, o Adeli tem essa experiência, tenho certeza que ele vai falar disso, e eu também, na carne, no osso, a dificuldade que é, estando do lado de cá do balcão, como secretário, de fazer a máquina andar. E a insatisfação, indignação que é procedente, mais das vezes, do cidadão que está do outro lado, que tem que passar por um verdadeiro calvário, toda vez que quer criar uma empresa, obter uma licença, fazer uma obra, empreender na cidade, gerar emprego. Ele enxerga esse monstro, esse leviatã, esse elefante na frente dele, que é o Estado, insensível muitas vezes, e se alimentando dessa estrutura, o burocrata. Que eu sempre digo, se o burocrata não criar problema, ele vai viver do quê? Pois é, e como é que vocês dois, os dois, os vereadores, secretários da SMIC, já foram secretários, no quê que existe algum contraponto, Adeli, alguma questão? Pouco, pouco. São detalhes apenas. O processo de desburocratização, ela é fundamental. Quando fui secretário, iniciei o processo, através de uma instituição normativa, trabalhando a questão do alvará, alvará provisório, porque havia tanta burocracia, como o Walter acabou de colocar, que não havia como empreender. Você ficar esperando até que saem todas as licenças, para alguém começar a empreender, ele nunca vai empreender. Uma das maiores redes de lojas do país, tem sede em Santa Catarina, mas já está em 20 e poucos estados da União, não vem para Porto Alegre, não vem para Porto Alegre. Comprou um terreno aqui, não vai colocar loja aqui, porque aqui tudo é muito difícil. E na Câmara, nós estamos sendo massacrados, é uma vergonha que nós temos que passar de quando em quando por um conjunto de propostas apresentadas que não tem base legal alguma. Então, nós temos uma Comissão de Constituição e Justiça que hoje, com um voto favorável, o projeto tramita. E agora tem uma discussão, se vão ter dois votos, se vai ser por maioria. Em maioria dos lugares, é por maioria. Eu, pela primeira vez, participo da Comissão de Constituição e Justiça, apesar de todos esses anos de Câmara. É uma experiência incrível, porque a gente se depara com projetos completamente inconstitucionais. O que mais aparece são projetos inconstitucionais, que são assuntos principalmente de competência federal, mas que por alguma brecha ou outra, o sujeito apresenta, vende como uma grande questão, principalmente assim, estacionamento em shopping centers. Sempre tem um vereador a cada legislatura apresentando alguma coisa nesse sentido. Então, eu acredito que a gente precisa rever essa questão toda, porque nós estamos em uma situação calamitosa. Estamos com problemas aqui na luz, mas eu acho que estamos continuando a transmissão, continuamos no ar, vereador. Então, essa questão da revogação. Eu me lembro de ter apresentado um projeto, bem no início, lá dos... quando eu entrei na Câmara, revogando uma lei que exigia que para o sujeito ter o hábit, se tinha que apresentar todo o pagamento, as guias de previdência social. Não é competência do município, mas essa lei existia, ela estava em vigor. Na época, eu me lembro, o secretário era o Estilac Xavier, ele tinha na mesa dele mais de 6 mil processos. Eu fiz essa lei e baixou totalmente. E como é que vai ser a partir de agora? A gente teve um problema aí de energia, mas voltamos, quer dizer, a TV não saiu, continuou tudo tranquilo. Como é que vai ser a partir de agora essa questão de revogação de leis? Como é que se pode revogar leis? Como é que vai funcionar a partir de agora? Leandro, o que eu observo só antes de responder a tua pergunta é o seguinte, quando nós chegamos no parlamento, ou quando alguém vai votar na gente, há uma expectativa dos dois lados, de que esta pessoa, que é o teu representante, possa criar alguma lei. E o cara também se elege com a expectativa de criar alguma lei que possa ser inovadora, que possa fazer a diferença na vida das pessoas. De tal forma que no Brasil, depois da Constituição de 88, nós temos, se estima, em âmbito federal, estadual e municipal, criadas 4 milhões de normas, no país todo. Se lei por si só resolvesse o problema, nós não tínhamos mais pobreza, nós não tínhamos mais violência, porque bastava baixar uma lei e dizer o seguinte, no dia de amanhã, dia 3 de maio, acabou a pobreza no Brasil e a pobreza acabava como se fosse por um decreto, por um passe de mágica. Não é assim. Então, a gente sempre entra com esse cacuete de que tem que desenvolver uma lei, quando, na verdade, hoje, a nossa ideia é ao contrário, é começar a retirar leis que, como disse o Adelir, são ridículas ou se constituem atrapalhos. Nessa minha experiência no urbanismo, por exemplo, eu reunido com os operadores do setor, arquitetos, engenheiros, conselhos de engenharia de arquitetura, e eles me disseram, secretário, está impossível de avançar. O que fizemos? Fizemos um trabalho de pesquisa da legislação e descobrimos que existiam em torno de 7 mil normas em Porto Alegre, incidentes sobre... Somente em Porto Alegre. Somente na construção civil. Somente na construção civil. Sim, foi uma das que tu falasse agora da questão do ITBI. Foi aprovada... Não, é do Alvará, não foi nem o ITBI. O ITBI é outro. Na minha opinião, era uma lei inconstitucional, inconstitucional, mas que estava em vigor e estava trabalhando a prefeitura. E nós temos agora alguns exemplos que eu estou vendo na Comissão de Constituição e Justiça, de projetos que são de competência federal. O pessoal adora adentrar em questões da área de economia. Isso são legislações federais. Ou de direito penal também. Ou de direito penal. Que é pior. Pior. Direito penal é apenas o governo federal que pode fazer essa legislação. O Estado não pode trabalhar sobre isso, o município muito menos ainda. Tem essa figura da demagogia. As pessoas querem criar alguma coisa para dar, prestar contas ao eleitor, querem dizer, olha, eu estou fazendo uma legislação em tal sentido. Quando não pode. Eu vou até além do que disse o Adelie. Eu defendi, continuo defendendo, que a Comissão de Constituição e Justiça tem que ter caráter terminativo. Ou seja, se o projeto é inconstitucional e ali ele rodar, ele acabou. Ele morreu. Porque senão ele fica tomando o nosso tempo e o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos gastando luz, energia elétrica e tudo mais que impacta no custo do tempo do vereador e no tempo de uma casa legislativa, das taquígrafas, da assessoria de comunicação, de todo mundo, para discutir coisas que são inócuas, que não podem estar prosperando. Então, tem que fazer que uma casa legislativa seja mais eficiente e que as leis não sejam atrapalhem na vida das pessoas. E fazer revisões. Mas nós vamos conseguir isso. Só porque a gente já continua, tá? A gente já continua com o assunto. Eu tenho que chamar um breve intervalo. Não deixe de se cadastrar na nossa página no YouTube. TVE Pública RS. Você pode acompanhar. Se perdeu um pouco aqui da nossa programação, pode acompanhar pelo YouTube. Mas nós vamos agora a um rápido intervalo. Já voltamos. A Frente Parlamentar de Desburocratização do Legislativo, o revogácio é o nosso assunto do debate de hoje. Nós estamos recebendo o vereador Adeliceu e o vereador Walter Nagel, está aí os dois, com experiência aí, secretaria da SMIC, e falando um pouco sobre essa questão das leis que já estão obsoletas, que já começaram, né, Kim, para não valer. Basicamente, então, voltando assim, esses assuntos que já nascem são leis natimortas, praticamente, né? A gente fala que a lei não pegou. Ela não pegou porque ela é natimorta. É uma lei que não resolve os problemas. Há muita gente fazendo legislação que deveria ser uma campanha. O gabinete do vereador pode fazer uma campanha de saúde na área ambiental. Tem muitos temas ambientais que a lei, ela é farta, ela já existe. Nós temos uma lei ambiental federal talvez das melhores. Ela enquadra praticamente tudo. O que você tem que fazer como vereador? Ir na comunidade, discutir esses temas, fazer os seus seminários, fazer os seus debates, fazer as suas discussões, buscar alguma forma de encantar e de mobilizar a população, mas não fazendo leis. Eu, se é para fazer um contraponto, eu vou fazer porque eu não acho essa lei ambiental nova boa. Eu acho ela bastante ruim, ao contrário. Eu acho que é muito bom preservar o meio ambiente. Mas essa lei, ela não conseguiu separar o que é uma área primitiva, sem impacto, de uma área que a gente chama de antropizada. Por exemplo, aqui nós estamos no Morro Santa Tereza. O Morro Santa Tereza é ocupado desde sempre. Aqui nós temos aqui perto, enfim. O Delta do Jacuí, por exemplo. E é difícil fazer qualquer coisa aqui porque a lei amarrou a autoridade municipal nesse aspecto sem conseguir distinguir o que é uma área urbana do que, por exemplo, só para que o telespectador entenda. Chegou num determinado momento que os técnicos, os burocratas da prefeitura, compreenderam nessa lei que o Arroio Dilúvio era uma APP e que não poderia construir nada em 60 metros de cada margem do Arroio Dilúvio. Poxa, o Arroio Dilúvio está impactado, enfim, eu gostaria que fosse limpo, que as pessoas pudessem usufruir o Arroio. Não é essa. A nossa realidade não pode ser considerada a APP como um rio que está lá no meio do Tocantins ou lá na minha querida Bagé, o Arroio Valente. E nesse caso, o Parlamento Municipal não pode entrar? Às vezes não. Esse é o problema. Mas um dos outros escopos dessa frente parlamentar é também a liberdade do indivíduo. Nós temos um excesso de tutela estatal sobre a vida do cidadão, que vai desde a questão do saleiro, por exemplo, só para dar um exemplo, a questão do consumo de bebida alcoólica em posto de combustível, que a lei de Porto Alegre determinou. Bebida alcoólica não está proscrita no nosso país, portanto, é um item que pode ser vendido. Você pode comprar ela em supermercado, pode comprar ela no armazém, pode comprar ela... Sim, não tem estabelecimentos específicos para a venda de bebida alcoólica na loja de conveniência do posto de combustível. Aí se fez uma lei em Porto Alegre que diz o seguinte, é proibido o consumo de bebida alcoólica no posto de combustível. Aí o que faz? Vai lá e multa o dono do posto se alguém estiver bebendo dentro do posto de combustível. Bom, mas isso a autoridade de trânsito é que tem que fazer as blitzes da balada segura e coibir as pessoas que estão transgredindo a norma, mas não punir um empreendedor que tem dificuldade no nosso país de se manter, de gerar emprego, de pagar todos os seus impostos. Então, por aí vai, a gente vai examinando. Então, nós queremos também convidar a sociedade e a cidadania para que nos apontem leis que as pessoas acham que são absurdas, que são descabidas, que se constituem em burocracias injustificáveis. E aí, o que nós vamos fazendo, Lena? Nós vamos analisar essa lei, nós vamos fazer toda a justificativa, que é um processo técnico que tem que fazer, e vamos propor, então, à Câmara, que passa pela CCJ, que tramite essa lei, retirando do mundo real aquela outra lei. E como não ser burocrático nessa hora, vereador? O senhor falou agora de um trâmite. Eu acho que tem algumas discussões que devem ser públicas, inclusive. Nós fizemos todo um debate sobre o Código de Posturas de Porto Alegre. Sim, eu venhei. Está pronto, mas está lá, se vai discussão, não vai discussão, mudou o governo, se mandou no final. Eu acho que os debates foram excelentes. A lei que está sendo apresentada para a Câmara, eu acho que vai ser ótima. Ela é limpa, ela é clara, cristalina. O problema também é o seguinte, chega na Câmara, vem alguém e buzina no ouvido do vereador, porque é um eleitor, e tenta botar uma emenda. Então, também tem isso o negócio. A gente tem uma boa, uma boa proposição vinda do Executivo, todo mundo vai, na hora, querer meter o bedelho, vai dar um problema gravíssimo. O Código de Edificações, ele tem que ser revisto, porque ele é antiquíssimo, antiquíssimo. Só para dar um exemplo do Código de Edificações, que é uma experiência que eu tenho também. Está tendo muito container hoje em dia. A legislação considera o aço de uma forma completamente diferente do concreto, do cimento e do tijolo. Então, se você quiser fazer uma loja, por exemplo, num terreno que tenha 20 metros, se for de uma parede de concreto, de tijolo, de cimento, pode guardar um metro e meio de distância. Se for de aço, tem que guardar três metros. Três metros para cada lado, o cidadão já perde seis metros do seu terreno e muitas vezes inviabiliza economicamente. Em algo que, fazendo um estudo de laboratório, sabe que não é um material inflamável, que é resistente a fogo. Enfim, então, com as novas tecnologias, não há sentido, o Adeli lembrou bem, de ter um código de obras de 1960 e poucos, porque ele precisa ser atualizado para os novos materiais, as novas tecnologias. Então, tudo isso, a gente está buscando fazer essa identificação e fazer com que a cidade seja mais leve. Mais leve para quem? Para quem vive aqui, para quem paga imposto aqui, para quem empreende aqui, para quem tem que enfrentar todos os dias esses guichês da burocracia. Vou pegar a questão... Eu tenho 30 segundos, tá? Eu só queria ver com vocês, assim, como não ser burocrata para fazer essa mudança e até atingir, porque é uma mudança cultural também para o cidadão. E tudo que envolve essa mudança cultural do cidadão dá um pouco mais de trabalho. Eu estou numa postura de radicalizar aquilo sempre olhando a pessoa, a pessoa, e acabar com todos os processos burocráticos e fazer enfrentamentos. Não pensar na próxima eleição ou nos votos, pensar na cidade, nas pessoas. Eu acho que a gente tem que trabalhar também a questão cultural de ter mais responsabilidade e mais liberdade, de punir as pessoas quando elas transgridem, de fato, a norma ou a lei, mas, ao lado disso, ter muita liberdade. E hoje nós não temos isso. Nós não temos a punição quando as pessoas transgridem e nós temos um excesso de tutela que acaba não funcionando. O senhor falou... Tem um contato? arroba revoga poa. Nós temos uma página no Facebook que eu quero convidar as pessoas. Hoje estiveram lá várias entidades. Quem sabe onde o sapato aperta é quem calça o sapato e o sapateiro. Nesse momento, nós somos sapateiros. Então, nos ajudem quem está calçando o sapato a dizer onde é que está o problema, onde é que tem uma lei que a pessoa acha que é indevida. Nós vamos nos debruçar sobre isso. Nós vamos propor ao devido processo legal, infelizmente, que tem que tramitar. Mas o nosso propósito é retirar do mundo real todas essas leis que são verdadeiros atrapalhos. É certo. O vereador Walter Nagels, está em Vereadora Deliciel. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Sinto-se convidados para que em outros momentos a gente possa debater esse e outros assuntos aqui na TVE. Agradecemos, como sempre, a sua audiência. Nós voltamos amanhã às oito e meia da noite e a seguida em Galpão Nativo. Uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri